Um trágico acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, foi ali na BR-423, na área rural da cidade de Jupi. Resultou na morte da jovem Maria Maciele Cândido da Silva, de 18 anos de idade, que morava na cidade de Jucati. Ela estava indo até a cidade de Lagedo e no trajeto acabou se envolvendo neste acidente. Ela viajava na garupa da moto do esposo, o José Alex, que se encontra internado no Hospital Regional do Moura, em Garanhões. Eles acabaram batendo, no caso, acabaram caindo da moto, né? E uma Fiat Doblô, que ia passando na pista, vinha no sentido contrário, a moto acabou indo para a contramão e parou justamente embaixo desta Doblô. Estou aqui com o Luciano, que é irmão da Maria Maciele Luciano. Ela estava indo lá para Lagedo. Vocês são de Lagedo, né? Não, nós somos... Aliás, ela mora em Jucati. Aí eu sou irmão dela, moro em Lagedo. Mas ela estava indo livre, né? Não, ela estava indo sacar um dinheiro na caixa. Aí acabou se envolvendo nesse acidente. Aliás, eu cheguei... Quando eu subi, aí eu fui lá, eu cheguei lá, ela estava lá. Já estava o corpo dela lá no lugar. Ela não sei dar mais informação, não. É, mas há essa perspectiva, né? De que o marido dela tenha perdido o controle, né? Estava guiando a moto, perdeu o controle, caiu na pista. E aí os dois ficaram feridos na pista e coincidiu que este carro vinha no sentido contrário, né? Mas aí você não sabe se o carro chegou a atingi-la ou se ela morreu da queda da motocicleta. Não, não sei. Não sei. Quando eu cheguei lá, já estava... Já tinha acontecido e já eram as... Aconteceu esse caso, foi oito horas. Eu tinha chegado lá, eram as dez horas já. Aí não tem informação. Ela vivia com esse rapaz, o José Alex, há quanto tempo? Há um ano. E como é que ele está? José Alex, eu não sei. Ele está internado, né? Não sei, não sei. Não tem informação dele. Você estava me falando ali. Olha, rapaz, é muito difícil o momento que eu estou passando, porque em algum momento eu tenho a esperança de que tudo isso é um pesadelo, nada disso aconteceu, minha irmã está viva e que daqui a pouco você vai se deparar com o corpo da sua irmã sendo liberada aqui do IML de Caruaro. É, desse jeito mesmo. O cara não tem nem o que falar, né? Só vai acreditar mesmo, cair na real, quando eu ver o corpo dela ali saindo e... Quando eu chegar em casa, que eu ver o pessoal tudo chorando, triste e se lamentando, né? Pois, aí ninguém está livre, né, meu irmão? Não. E o cara tem que estar preparado para essas coisas, irmão. Verdade. E o motorista desta doblô, ele permaneceu no local, quando o pessoal da Polícia Rodoviária Federal chegou no local, ele foi submetido ao exame de alcoolemia que deu o normal, né? Mas aí você chegou a conversar com ele justamente para saber, ou para procurar saber o que foi que aconteceu, por que o seu cunhado perdeu o controle da moto, se é que ele perdeu o controle da moto, que pode também ter se envolvido, ter batido em um outro veículo? Não. Eu não cheguei nem a vê-lo, o motorista. Não cheguei porque... Já tinha chegado o cunhado, acabei de dizer que cheguei lá tarde, né? Mas não, cheguei não. Conversar com ele, não. Ela era natural lá de Jucatim mesmo? Era. Aliás, ela morava no município de Capoeiras, município. Aí se ajuntou com esse rapaz, aí veio morar em Jucatim, aí, né? Estava morando lá. E viviam bem? Vivia, viviam bem, né? Vivia sim. Pois é, cara. Realmente lamentável, né? Mas ela era natural de Capoeiras? Era. Já há uma definição da família, Luciano, onde o corpo dela vai ser velado, onde vai ser sepultado, que é comum, né? Para nós, aqui do Nordeste, né? Sepultar os entes queridos onde eles nasceram. É, vai ser em Jucatim. É, lá em Jucatim mesmo, onde ela estava fazendo moradia, né? É. Não, mas eu acho que ela vai ser velada no sítio onde ela morava, né? Na casa do pai dela, que é no sítio Vaso do Trigo. Aí, vai ser... O velório vai ser em Jucatim. E o saputamento? Jucatim também? É. Tá, aí, né? Fato lamentável. Obrigado, viu, amigo? A Maria Maciele, Cândido da Silva, de apenas 18 anos de idade, que, infelizmente, acabou morrendo vítima deste acidente. E o que a gente espera agora, né? Que o companheiro dela, o José Alex, escape, né? Que ele está internado no Hospital Regional do Moura, lá na cidade de Garanhões. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.